Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro. Espero que você esteja bem. Oremos, Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos ofereço união com os merecimentos de Jesus Cristo. Senhor, todos os meus pensamentos, palavras, obras e sofrimentos deste dia, para a vossa maior glória, em honra de Maria Santíssima, minha querida mãe, e do meu anjo da guarda e de todos os santos meus advogados, em remissão plena e satisfação dos meus pecados, pela conversão dos pecadores e perseverança dos justos, pelas intenções recomendadas a você que reza comigo para este dia. Segundo as intenções de cada um, para que Maria, nossa mãe, a mãe da saúde, interceda por você, por mim, por nossos familiares, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, meu Deus, eu creio em vós, em tudo que revelastes que sois a verdade plena. Esperem vós, porque sois infinitamente misericordioso. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, o amor te encontrará quando você parar de olhar para fora e começar a se ver por dentro. Ele chegará em sua vida quando você perceber que ele sempre esteve aí. Muitas vezes encoberto com seus bloqueios e limites, tímidos e assustados em meias feridas e mágoas do passado. O amor chegará quando você se permitir limpar por dentro e ver a joia preciosa e brilhante que você é. Neste momento, o amor, ele irá se revelar a você. Ele vai te envolver e fará você perceber que, antes de você encontrar alguém lá fora, você precisava se encontrar consigo mesmo. Pois o amor encontra aqueles que querem mais que uma pessoa para suprir as suas carências. E ele encontra aquelas que estão dispostas a amar e a crescer de verdade. Os desafios que a vivência consigo e com o outro trazem. Ele encontra aqueles que mais do que alimentam o sonho de amor, possuem compromisso, conseguem com a vida, porque essas pessoas estão preparadas para o amor. Por isso, não temas, o amor te encontrará principalmente quando você parar de se esconder. O Senhor te ama. Quando você desperta o amor dentro de você, ele te encontra também do lado de fora. Amém? Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que desse a bênção, Senhor Deus, sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora de Fátima, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.